Eu com 20 anos, barata minúscula. Quando você não sabe lidar com suas emoções. Sétimo ano, ensino médio. Eu baixando um jogo no torrent, os vírus escondidos. Garotas no Photoshop, mal posso esperar para ficar bonita. Garotos no Photoshop. Quando seu personagem customizado aparece no videozinho do videogame. Minha capacidade, minhas expectativas. A hebofobia, medo irracional de palíndromos, palavras escritas da mesma forma de trás para frente. A pessoa que deu o nome da fobia, eu sou o maior vilão da história. Tirar 5 na prova, tirar 8 e meio na prova, tirar 10 na prova, tirar 1 3 8. Meu inglês para ofender alguém, meu inglês normal. Médico, você precisa se alimentar com mais comidas verdes. Eu. Eu, minha conta bancária. O que garotos querem ver no cinema? O que homens querem ver no cinema? Minha mãe me obrigando a lembrar a senha do e-mail dela. Mulheres aos 40, estou ficando velha. Homens aos 40, chegou a hora, mano. Funkeiros, analfabetos, não saber ler direito. Minha mãe penteando o meu cabelo com 7 anos. Ela, endurece esse pescoço. Eu. Meu irmão puto com vontade de mijar. Eu de boa dando uma cagadinha. Linha que o professor faz sem a régua. Linha que eu faço com a régua. O doente verde mandou uma carta pra você, miranha. O que tá dizendo aí? A do a a do quem tiver vestido de homem-aranha é viado. Ele é mais inteligente do que eu pensava. Paranoia sem fundamento. Eu. Quando o caps lock tá ativado e você aperta shift na primeira letra. Ninguém. Os valentões nos filmes americanos. Reboot dos jovens titãs. Reboot do bem-dez. Reboot dos cubido. Dois idiotas. Relacionamento tóxico e sem futuro. Um filho. Você tirou tudo de mim. Foi o azul. Homens captando indiretas. Homens calculando a proporção do meme. Calendário. Mês de setembro. Homens. Este objeto foi forjado pelos próprios deuses. Alguém dando em cima de mim. Eu. Não entendi. Protagonista cai do penhasco. Um galho completamente aleatório na beira do penhasco. Normalmente não dou carona pra gente desconhecida. Mas dessa vez farei uma exceção. Adoro quando minha namorada tira foto minha dormindo. Olha aquele não é o ceifador. Senhor morte. O senhor está tendo boas férias. Férias. Duas horas cozinhando para comer em 10 minutos e ter que lavar tudo. Hoje em dia. Crianças de 10 anos gravando tiktok. Eu com 10 anos. Minha avó. Desconto. Eu com 9 anos. Só quem é pobre raiz sabe pra que serve isso. Professor. A prova não tá nada confusa. É só você prestar atenção e saber interpretar. A prova. Quando eu estava em aula e lia um problema de matemática com meu nome. Vejam. Meu 57 abacaxis. Bem vindo ao AP da área. E seus humanos de estimação. Eu dia 1º de outubro depois de ganhar o Nofep. É inacreditável. Indescritível. É um poder fascinante. Não posso acreditar que tenho tanto poder. Eu. Dessa vez vou prestar atenção na aula. Professor de biologia. Agentes patológicos. Minha mente. Você tem algum defeito. Sou meio preguiçoso. Preguiçoso quanto? Quando você tá andando só de meias e pisa num lugar molhado. Preciso te confessar uma coisa. Pode falar. Você apagou essa mensagem. Eu vi a mensagem na notificação antes de você apagar. O que eu disse então? Quer sair comigo? Sim quero. Caiu no meu Jinjutsu. Quando eu sei que tô me iludindo. Mas decido continuar pra ter certeza. Nossa você é tão cheiroso. Todo dia com um perfume diferente. Eu. Absolutamente ninguém. Eu do nada no meio do rolê. E se minha vida for um reality show. E estiver geral me assistindo agora. Professor. Por favor me enviem suas tarefas. Usuários de Android. Usuários de iPhone. Ficou um pouquinho desapromado. Mas o pedreiro disse que a diferença sai no reboco. Quando você calculava mal o espaço da cartolina e acabava escrevendo. Sistema digestivo. Na internet. Eu vou te f*** até o talo. Veremos. Na vida real. Você é um cara? Sim. Aí Margarita espera aí. Minha pressão caiu. Por que não posso entrar na sua galeria? Por nada. Minha galeria. Minha mãe pede para eu fazer algo. Eu. Só um minuto. Minha mãe. Se fosse pra outro tu fazia. Game of Obras. As crônicas da Pai da Enxada. Se você se sentir inútil. Lembre-se que o T-Rock tem guarda costas. O cara tem um moicano de osso. Moicrânio. Aquela pessoa que acha que é lindo. Porque tem barba e faz essa cara nas fotos. O cantor da banda. Fãs. Guitarrista e baterista. Baixista. Década. Dez anos. Século. Cem anos. Milênio. Mil anos. Para sempre. Dois meses e meio. Cerebro. A gente tá triste hoje. Eu. Por que? Cerebro. Eu disse que a gente tá triste hoje. Como começou? Como terminou? O maluco virou uma árvore de Natal. Tomou tanto galho que virou árvore. Entender a matéria. Não entender a matéria. E ainda ensinar errado pro seu amigo. Doutor Estranho Guerra Infinita. Solando o Thanos sem usar a joia do tempo. Doutor Estranho Homem-Aranha. Peter não pode ficar gritando. Eu vou errar o feitiço. Filho faz dezesseis anos. Mãe. Vai ser pra sempre meu bebê. Pai. Arrumar o emprego. Arrumar o emprego. Caramba, a Julia esperou nove meses pra nascer um. Cadê os outros sete? Por que você está online e não lhe responde? Ela já dormiu. Sou eu, o gato. Quando você vê alguém da escola na rua. Meu irmão mais velho que é ginasta profissional. Meu irmão mais novo que faz prancha por uma hora. Eu que carrego o peso do meu fracasso todos os dias. Quando você pensa que ninguém vai ouvir seu peito. Mas o barulho sai igual a uma pedrada em um portão de alumínio. Como pagar impostos. Como conseguir o emprego. Escolas. Bom, a lava é chamada de magma quando debaixo da superfície da terra. Shopee você me paga. Minha mãe no telefone. Alô Naruto, se eu te contar que alguém não tá querendo comer as verduras. Eu com 30 anos, é mentira dela Naruto. Eu com 7 anos no carro. Pai vou acender a luz para procurar uma coisa aqui. Meu pai, não esse botão vai matar todo mundo. Eu vou igual um mendigo pro mercado com minha mãe. As mina que eu encontro no mercado. Professor de educação física. Porteiro. Celular travando. Eu bato no celular. Celular apaga. Eu, era brincadeira. Paul fala comigo por favor. Bolso de meninos. Bolso direito. Bolso esquerdo. Como lidar com um valentão. Google. Bing. Eu escolhendo um toque top mesmo usando o celular no silencioso. Quando eu coloco a playlist do meu celular pra tocar no aleatório. Minha foto bate 5 a meio em um ano. Eu, a fama é pra poucos. Quando você sabe o segredo do seu irmão e ele não quer fazer o que você pediu. Ou mãe. Quando o lanche da escola era cachorro quente. Como não ter excesso de peso na bagagem. Esse cara tá em 2057. Homem contrata a garota de programa e descobre que ela é sua esposa. Minha mãe comigo. Sem brinquedos na sala. Minha mãe como avó. Minha mãe como avó. Minha mãe como avó. Minha mãe como avó. Minha mãe como avó.